É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê é uma vitrine e ela quer Tudo que ela quer tem o que dá sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora E diz que vai embora Porque senão ela chora E diz que vai embora E diz que vai embora